Oi gente, tudo bom com vocês? Então, ontem todos sabem que foi meu aniversário E eu fiz um bolinho aqui em casa Pô, mas foi um bolinho Né? Do tema Flamingo Foi muito bonito, logo vai soltar o vídeo aí do meu aniversário E hoje eu vim gravar pra vocês meus presentes Que eu me senti numa adolescente Porque eu fiz 31 anos e ganhei um monte de presentes Um monte não, né? Ganhei sim um monte de presentes Mais ou menos Só que eu não lembro quem me deu o que Porque as pessoas falam, me dando, eu fico guardando E não lembro de quem foi que me deu Então vamos começar por isso Eu acho que esse foi a Márcia Do meu trabalho Ou a Dani do meu trabalho Eu acho, não tenho muita certeza Olha que linda essa Velo Paris, adorei O que ficou doendo do meu óculos? Tem que pegar logo antes que seja tarde Chama ele aí Aqui Ninho, toma Aqui ó Ih, ali Toma Ih, pega ali Ó Amor, dá nome Pega ele de novo aí Quase tomei um mordidão Galera, se vocês estiverem ouvindo o barulho do ventilador Me desculpem, mas aqui está muito calor Que foi que me deu esse Por que as pessoas não põem nome, né? Porque eu ia facilitar a minha vida Pra saber quem deu o que? É açaí, flor de ameixa e baunilha de Madagascar 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 É engraçado essa palavra, não? Lindo, muito cheiroso Eu adorei Gente, eu adoro coisas de beleza Olha quantos sacolas No máximo Ah, as camisas da Grande Rio estão aqui Minho Esse foi meu amigo Gabriel e a Nájela que me deram Ainda vou chegar lá Esse aqui eu também não sei quem me deu Eu acho que esse foi Ou foi Mar, ou foi a Dani Porque a blusa eu acho que foi Dani e Marcia que me deram E eu não sei quem é quem Depois eu vou perguntar pra elas Olha essa aqui linda também Tudo trabalhado no brilhinho também Hum Olha os gatinhos, maneiras Fofa, né? Linda as blusas Daora Enfim Essa daqui, gente, eu não sei Eu não sei mesmo quem me deu Mas eu achei linda essa blusa de... De... Ah, esqueci o nome desse tecido, é... Esqueci Blusinha linda da África Adorei, curti, gosto dessa cor Melancia Mas eu não sei quem me deu Isso tá igual aqueles vídeos da Manoela Que ela vai gravando e ninguém bota o nome Ela não sabe quem deu Ela vai falando Gente, esse aqui eu também não sei quem deu Não sei Ah, esse tri aqui de sutiãs foi a minha filhada que me deu A Débora Com a Maria Vai ficar lou, gatita Esse aqui foi a minha prima Lidy Ela falou que era da Ecos o que ela me deu Boticário Tocola da Boticário Mas é da Ecos, dá uma pena A Lidy é mal Hum Ah, aí Lidy Cheira, amor Caraca, que delícia, mano Vai deixar na gaveta com as roupas? Não, eu vou tomar banho e ficar cheirado por você Minha prima Lidy anda Esse aqui Quem me deu Esse aqui foi o meu padrinho Opa O meu padrinho Felipe Peraí, deixa eu botar a câmera no pescoço Vai O meu padrinho Felipe que me deu Olha que lindo esse batom, gente Passa na boca Não, porque eu já estou com batom Tá com batom? Que batom? Que não dá pra ver nada De boca Batom cor de boca Lindo, lindo esse batom, gente Muito lindo, eu adorei Fique apaixonada por esse batom Esse aqui foi a minha amiga Fê Fernandinha A Fê Fonte? Que me deu um cordãozinho lindo Olha aí Olha que gracinha Deixa eu ver, deixa eu dar um zoom Bonito Linda, né? Pérola É pérola isso? Vou ignorar Ah, pérola não Ah, pode ser uma pérola azul Não Não, pérola é pérola É verdade Não existe isso Tô falando besteira Para a Paulinha com amor Opa Vamos lá Minha amiga, desejo tudo de mais maravilhoso para... Desejo tudo de mais maravilhoso para... Desejo tudo de mais maravilhoso que essa vida possa te proporcionar Sou imensamente feliz por poder compartilhar mais um ano de vida Desculpa Que Deus te cubra de benção sempre Muita saúde e luz Beijo da sua irmã Fê Fonte Ah, gente, até criamos Hoje dia é difícil alguém escrever uma cartinha, né? Muito difícil Todo mundo só escreve em rede social É É Deu bem Próximo Vem outro da Boticá Esse eu acho que foi... Da... Primaline Acho que foi a Gabi que me deu Tenho quase certeza Olha que lindo esse rosa Ai, nossa, cheiroso de batons Bonito Esse... Quantos batons você tem? Quantos batons? Batons? Batons Não tenho noção Esse pote foi minha tia Manuelita que me deu Muito bonito E é muito bom esse pote Gostei Tia A louca do pote, a Paola Acho que a tia Manuelita sabe disso A Paola é a louca dos potes Tem pote pra tudo que é lugar da casa Esse aqui eu não sei quem me deu também Mas é da Ecos É um sabonete líquido para as mãos suadas Eu ia perguntar aí se era sabonete líquido Tá tudo o resto aqui? Tá Tá tudo o resto aqui? Esse aqui você já abriu? Não, calma Ah, essa aqui é a cartinha da neta da Magal Olha que lindo, gente Caraca, mano Ela me desenhou, velho Eu, o Kiko e o Luó Olha minha tatuagem, gente Muito fofo, né? Ela assiste os vídeos Eu adorei isso, eu desenho Ela assiste os vídeos, gente Esse é o presente da irmã A irmã me deu um louco de chocolate Pra você comer fora da dieta É, irmã, deixa eu me ajudar Gato meu Que fofo, né? E me deu também um cartãozinho Escrito feliz aniversário Tchananana Din din Caraca, te deu dinheiro? Irmã, feliz aniversário Que papai do céu já abençoe e sempre te amo Beijo escarro Aí te deu 50 contas Na verdade, o presente dela era isso É uma lembrancinha E eu adoro Tá bom Olha o Kiko, gente Mexendo em tudo Esse aqui é do Renato Nosso amigo é o Renato Havaiana? É Cadê? Você é a louca das Havaianas também Aqui é de 37, 38 Mas na Havaiana Caraca, bonita Deixa eu ver Deixa eu ver a estampa Calma Ai, gente, perfeito Lindo Linda a Havaiana, né? Olha Deixa eu ver Gente, eu amo a Havaiana Bonitona Eu meio curti Ah, esse aqui O Kiko que é o louco do chinelo Ah, é verdade Esse ele vai ficar trombadinho também Vai pra lá Esse aqui é presente do meu amigo Gabriel e da Nájula É a camisa grande rio? É a camisa grande rio Caraca, roxa esse ano? É, olha que linda sua cara, né amor? Caramba, gostei muito Essa é a sua Caraca, show de bola Obrigado, gente Ih, o pano dela é diferente esse ano O aniversário é meu e quem ganhou a 1 Gostei disso, não é? Eu só ganhei uma camisa, gente Ah É aí, show Pra quem não sabe, o grande rio é a escola de samba daqui de Duque de Caxias Aqui de Caxias E a nossa escola de samba Stand aí pra mostrar E, gente, talvez esse ano nós dois consigam ir na feijoada da grande rio pra gente gravar pra vocês como é bacana a feijoada da grande rio É verdade, é uma camisa bonita, muito maneira A grande rio, alô a grande rio Só vai ser essa minha Eu acho que essa blusa vai ficar apertada em mim, mas tudo bem É, a M é minha Isso mesmo A G é a sua Essa aí é a G? É a minha Se não der, ele falou Isso aqui vai ficar pequeno, morminho Ele falou que pega a GG pra você Essa eu acho que é a tua, não é não? Não, essa aqui é a M Ah, acho que tem que ser a GG pra mim, eu tô gordinho Vai experimentar e diz qualquer coisa pra ele trocar Uhum, acabou? Vem, calma Tem muitos presentes Essa é a última sacola? Não Olha, eu ganhei essa bolsinha Eu não sei quem foi que me deu essa bolsa Mas eu sei que eu gostei Adorei também essa bolsinha Eu nem filmei, peraí Linda essa bolsa, eu adorei O Kiko tá arrumando confusão ali Nini, vem cá Esse aqui Meu Deus, esse aqui Acho que esse foi da Luanda, minha prima Ganhei um creme da Rinode Eita, paiseira A geladeira desarmou Nossa, são muito de cheiro E o Ninho, não ganhou nada? Não, porque não é o aniversário do Ninho Poxa É meu aniversário Ganhei da minha amiga Selma Que ela vende tafoware E eu sou a louca dos potes Caraca, olha que bonita Botar suco, né? Botar água E esse pote aqui Não acaba nunca mais Por que não acaba nunca mais? Porque o pote da tafoware, filho É pro resto da vida Quebra? Não É a prova de Luan? Sim Caraca, gostei Então tá Kiko no meio Kiko tá adorando essa zona aqui Esses pacotes no chão E da Maga Gente, eu amei a lembrancinha da Maga Eu adoro ganhar roupa de dormir também Olha que bonita Claro, você só sabe dormir Esse shortinho De nuvenzinhas Não é lindo? Cora de unicórnio Eu adorei essa cor Adorei, camisolinha E... Caraca, olha a sala Como é que ficou uma zona Deixa eu levantar Calma aí Olha isso Olha a bagunça, galera Acho que foi tudo Olha a zona, velho Só sei de uma coisa Eu amei todos os meus presentes Ai, vocês vivem reclamando que a Paola não aparece nos vídeos Hoje o vídeo foi praticamente só dela Verdade Né? Gostaram, gente, dos meus presentes? Porque eu amei todos Todos dando com muito, mas muito carinho para mim Você gostou dessa festinha? Gente, minha festinha foi tão fofa Eu gostei muito, 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 muito E olha, foi um... Eita Eita O que foi? O que foi? Tá rodando aqui, eu tô mexendo Eu... Cheguei do trabalho correndo Consegui montar mesa Consegui montar mesa Com o pessoal que me ajudou Deu tudo certo Valeu a pena É que eu queria ficar doando Valeu a pena da correria Eu adorei tudo, tudo, tudo E pra vocês verem como foi a festinha Que na verdade foi um bolinho Vocês terão um próximo... Vai ser antes ou depois? Eu não sei Vai estar o vídeo aí no canal? Se o vídeo já estiver no ar O link tá aí nos cards e na descrição, beleza? Exatamente Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado dos meus presentes E até amanhã Até amanhã Amanhã é vlog normal, tá gente? Esse vídeo faz só dos presentes Ok? Um beijo Tchau Tchau Tchau